Beleza. Meu nome, como eu disse, é Eder Brito. Eu sou gestor de TI, engenheiro de software, servidor público, empreendedor e sou entusiasta de software livre. Também sou certificado oficial em IT4 Foundation e Covert 2019 Foundation, que são as últimas versões dessas tecnologias. Eu trabalhei com diversos sistemas open source desde que eu comecei a trabalhar nessa pegada pública, em órgãos públicos. Então, a gente tem que partir dessa premissa do que é livre, primeiro, dentro de um órgão público, para depois a gente começar a adquirir alguns softwares. Então, dentre todos esses que eu já desenvolvi, temos aqui essa lista aqui. O mais desafiador, sem dúvidas, foi implantar o Big Blue Button, que é um servidor de videoconferências, que é bem legal, em tema para uma palestra futura. E as linguagens que eu desenvolvo, que eu desenvolvo bem, entre outras linguagens, é Python, a principal. Eu também desenvolvo bem PHP, e em JavaScript. Bom, o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre o que é o Odoo. O Odoo é um conjunto de aplicativos, de gerenciamento corporativo e de código aberto, usado por grandes empresas, pequenos negócios, associações, enfim, todo tipo de organização que necessita de um software de gerenciamento, de organizações, um ERP, e que precisa de um custo baixo. Entre as vantagens do Odoo é que ele é open source, ele é gratuito, e ele tem um framework bem maduro. Então, por que a gente utiliza o Odoo nos dias de hoje? Ele tem a sua associação própria. Então, para que não aconteça como outros projetos de iniciativa livre, que depois se tornam privadas, e as empresas abandonam os seus respectivos projetos, a gente criou uma associação que chama OCA, OCA, Odoo Community Association. Ela é responsável por desenvolver boa parte do código do Odoo, e não deixa com que a empresa se desvincule, a Odoo SA se desvincule da sua pegada open source. Então, ainda que isso acontecesse, teria uma associação que daria continuidade a essa pegada livre do software. Existe uma localização brasileira fixa dentro do Odoo, é uma das vantagens desse sistema na linha de ERP, o qual, na maioria dos ERPs, open source que existem no mercado, não possuem essa localização brasileira de forma madura, como existe no Odoo, com desenvolvedores ativos e muito bons desenvolvedores. É uma facilidade de personalização e desenvolvimento incrível da ferramenta, porque ela tem uma linguagem padronizada, e frameworks modernos que possibilitam uma tecnologia bem fluida sobre o desenvolvimento dos aplicativos e dos microserviços dentro do Odoo. E, além disso, existem milhares, e são milhares, mesmo quase milhões já de aplicativos que são disponibilizados, tanto na loja oficial do Odoo, quanto no GitHub, em repositórios públicos e privados. São muitos aplicativos mesmo para fazer qualquer tipo de coisa dentro da ferramenta. Então, é uma ferramenta muito maleável, muito estável, e que tem um potencial incrível de substituir, inclusive, ferramentas de gestão corporativa, como o SAP, como o Dynamics da Microsoft, enfim, como o TOTS, o Proteus da TOTS. Então, ela tem uma pegada muito grande de gestão corporativa, que coloca algumas das funcionalidades dessas ferramentas de empresas grandes no chinelo. Então, eu vou falar mais na prática do que é o Odoo, vou mostrar mais do que funciona, do que falar sobre a estrutura, sobre a arquitetura do sistema, sobre como ele foi construído, sobre a história dele. O objetivo aqui é apresentar para vocês essa ferramenta, como que ela funciona, como que ela se comporta, e como que ela é adaptada à nossa realidade brasileira. Deixa eu abrir aqui uma guia no meu navegador, que eu acabei fechando. Quando a gente instala o Odoo, ele dá para a gente uma possibilidade de a gente criar diversas bases de dados dentro do sistema. Então, eu posso ter um sistema só, e todas as minhas bases de dados separadas ali no meu postgres, por exemplo, uma para produção, duas para homologação, e uma para testes. Então, eu posso ter todas essas bases de dados em um só sistema, sem precisar criar diversos servidores de forma independente. Eu já criei aqui a primeira base de dados, mas o processo de criação de uma base de dados é muito fácil, a gente cria aqui em gerenciar as bases de dados, depois que a gente instala, é claro, o sistema, e cria aqui uma base de dados, com dados demonstrativos até, para que você consiga testar o sistema antes de colocar ele em operação. Tudo bem? Eu já criei essa base de dados que eu vou usar aqui para demonstrar o sistema para vocês hoje. Essa é o FliSol 2021. E essa é a primeira cara que aparece no sistema depois que eu crio a base de dados. A minha tela de aplicativos. O Odoo funciona na pegada de microserviços. Então, cada um aplicativo desse aqui é um microserviço dentro do Odoo. Tem o core do sistema, uma biblioteca gigantesca que manipula todo o coração do sistema. E para que hajam as personalizações, a gente cria os aplicativos, módulos ou microserviços para que a gente consiga fazer o nosso canivete suíço ali. Então, cada empresa pode ter sua personalização única dentro do sistema. Então, eu tenho aqui os meus aplicativos principais. Não tenho mais nada no sistema, tá? Só tenho esses aplicativos. Então, para começar, eu vou instalar esse aplicativo de CRM. Ele vai trazer uma série de funcionalidades também, de dependências do sistema, que vai me possibilitar ter um sisteminha de CRM em poucos minutos ali dentro da minha organização, sem ter que pagar licenciamento, sem ter que pagar para implantar servidores, sem ter que pagar aqueles pequenos absurdos que a gente tem que pagar para empresas de mercado, para TOTS, para Linux, para SAP, enfim. Como esse é o primeiro aplicativo que eu vou instalar no sistema, vai demorar um pouquinho para ele carregar, porque ele vai carregar toda a base dos aplicativos dependentes. que eu vou mostrar como é que vai funcionar. Dentro do Odoo, tá? A gente tem uma loja de aplicativos oficiais, que eu vou mostrar para vocês também, que ela permite que você vá lá, compre ou baixe os aplicativos que você precisa dentro do sistema, e você, inclusive, pode personalizar esses aplicativos, dependendo da licença que ele for fornecido, né? E colocar aqui dentro do seu sistema de forma como se fosse uma instalação de um plugin do WordPress. Bem semelhante até. Então, beleza. Já instalei esse módulo de CRM no meu sistema. Então, ele me instala, além do meu módulo de CRM, ele já me instalou aqui um sistema de mensagens. Então, um sistema de troca de mensagens internas, que é esse primeiro aplicativo, que é uma dependência para que o módulo de CRM funcione. Também instalou aqui um sistema de calendário. Então, esse sistema de calendário, eu posso, inclusive, vincular ao meu Google, ao calendário do Google, eu posso vincular no meu calendário do Outlook, fazer essas integrações de forma padrão do UDU. Ele me trouxe aqui uma gestão de todos os meus contatos do sistema. Esses aqui, esses contatos que já estão, são dados demonstrativos da plataforma, que eu pedi para ele importar. Então, eu consigo fazer a gestão de todos os meus contatos, separar esses meus contatos e agrupá-los por pessoa física, pessoa jurídica, o tipo de localização que ele está, o país que ele está. Inclusive, a gente tem diversos tipos de visualizações. Essa visualização, dentro do sistema, a gente chama de visualização Kanban. A gente também tem a visualização de listas, que é a visualização mais comum dentro do sistema. E a de atividades, que ele gerencia as atividades globais do sistema. Isso é bem legal, porque todos os aplicativos podem ter atividades dentro do sistema, e eu consigo controlar essas atividades dentro de cada aplicativo, ou de forma global. Então, voltando para o nosso aplicativo que a gente realmente instalou, que foi o de CRM. O CRM é o Customer Relative Management, que é o gerenciamento do cliente dentro da sua empresa. Então, por padrão, o gerenciamento do cliente, ele segue uma linha de pipeline. Então, você cria, cada tipo, cada empresa tem os seus estágios dentro do pipeline. E aqui no Odu não é diferente. A gente tem os estágios criados, inclusive, se você quiser adicionar um novo estágio, se eu quiser adicionar um estágio por pós-endres, eu já coloco aqui, e eu posso arrastar essas minhas oportunidades para cada estágio diferente do sistema. Essa aqui também é uma visualização Kanban de forma mais otimizada. Então, esse é o tipo de visualização mais dinâmica dentro do sistema, porque você clica, arrasta, coloca os seus dados onde você quer de forma organizada e manual. Você também tem a visualização de listas dentro do CRM. Como é um sistema bem fluido, você pode clicar dentro, por exemplo, eu clico na imagem aqui, ele já me abre aqui o chat para que eu possa conversar com esse vendedor, no caso. E tem todos esses wide gates dentro do sistema que deixam o sistema, como eu disse no começo, fluido. Então, deixa que você não se perca e não te deixe perdido dentro do sistema e você possa sair de um lugar e ir para outro de forma dinâmica. Por exemplo, se eu quiser vincular o meu CRM ao meu módulo de vendas para realizar um tipo de cotação, é só instalar mais um aplicativo que faz essa integração entre eles, de forma simples, que já existe por padrão módulo, que você consegue vincular as suas cotações aqui dentro do CRM. Deixa eu fechar um pouco esse chatzinho. Tem também a visualização de calendário, que eu posso ter todos os meus agendamentos de reunião aqui dentro do meu CRM. Então, se eu agendar uma reunião com um cliente dentro desse CRM, eu consigo ver todos esses agendamentos dentro do meu calendário. Eu tenho a minha visualização de pivô, que é uma visualização mais analítica sobre todo o meu sistema. Isso aqui serve para todos os aplicativos. O CRM para a contabilidade, para o módulo de fiscal. Existe um módulo de fiscal, do ou do, para português, brasileiro, seguindo as regras fiscais do Brasil. Só que não é oficial, é desenvolvido pela comunidade, pela OCA, pelos meninos que fazem essa personalização ali dentro do GitHub. Eu vou mostrar esse repositório para vocês. Então, a partir daí, a partir dessa visualização de pivô, você consegue fazer uma visão analítica do sistema. Por exemplo, se eu quiser fazer uma análise de dados aqui sobre quais foram as minhas principais oportunidades do sistema por mês, por mês desse ano. Então, eu venho aqui, coloco o que eu quero numa linha do pivô, uma data de criação por mês. Então, ele vai me dar essa data de criação. E aqui, eu quero que seja por cliente. Então, ele vai me dar aqui, cada cliente, quanto que eu criei de oportunidades para esse cliente por mês dentro do meu sistema. E eu posso usar diversas matrizes de dados dentro do sistema e dentro dessa visualização de pivô para extrair as mais diversidades de relatórios que eu quiser. Além disso, dessa visualização de pivô, para extrair relatórios, eu também tenho, por padrão do sistema, os relatórios de praxe. Relatórios de barras, horizontal, de pizza e aquele relatório de linha. Tudo isso já dentro do framework do Odoo, que eu posso criar novas personalizações e criar novos aplicativos dentro desse sistema. Por exemplo, se eu quisesse pegar toda essa estrutura do Odoo e alterar toda ela, para que ela virasse, por exemplo, um sistema de gestão de uma clínica, de uma clínica médica, eu conseguiria fazer todas essas personalizações utilizando todos esses frameworks, esses relatórios que já possuem dentro do Odoo, essas visualizações que ele já tem, essa narrativa de cadastros que ele já tem também. Então, fica fácil eu usar algo que já está pronto e fazer personalizações para o segmento de negócio que eu preciso. Então, da mesma forma, existem esses relatórios, gráfico, de linha, de pizza, e eu também posso fazer os agrupamentos, por qualquer tipo de dados que eu tenho no sistema. Como o sistema Odoo é desenvolvido em Python, eu consigo, eu tenho uma facilidade na manipulação de dados muito grande, porque o Python, ele dá isso, ele fornece essa facilidade de manipulação de dados. Então, toda essa extração de relatórios fica mais simples de eu desenvolver dentro da ferramenta para fazer qualquer tipo de personalização de relatório que eu quiser, de forma dinâmica e bem rápida, até para fazer a extração desses dados. Relatórios bem complexos que envolvam milhões de linhas de dados, eu consigo extrair aqui no Odoo em segundos. Beleza. Eu instalei aqui o módulo de CRM, esse módulo é o módulo padrão do Odoo, e é ele que é o legal do Odoo. Eu consegui criar e desenvolver os meus próprios módulos para colocar dentro do sistema, tá bom? Eu não vou entrar muito no código para você ver como que funciona, mas eu vou mostrar um pouco sobre o repositório do GitHub da OCA, que é a comunidade, a associação do Odoo, para mostrar como que funciona esse mecanismo de criação de novos aplicativos para o Odoo de forma gratuita. Eu vou entrar aqui no site da OCA, no repositório da OCA, tá? E aqui a gente tem separados, dentro do GitHub, tá? Dentro do repositório da OCA, a gente tem separados diversos segmentos, né? Diversas, vou colocar categorias de módulos que a gente tem para o Odoo, por exemplo. Esses que geralmente ficam no topo são os módulos mais requisitados. Então, você vê aqui, que já tem a localização brasileira oficial do Odoo. A localização brasileira, se não me engano, é a segunda ou a terceira localização mais dinâmica dentro da OCA, tá? Então, toda hora tem alguém jogando código novo aqui, toda hora tem alguém atualizando alguma coisa. Eu não faço muito parte desse repositório público, tá? Mas a equipe que faz parte aqui, que eu acompanho diariamente, eles estão muito focados em colocar o fiscal para rodar bem redondo, inclusive com novas regras fiscais que estão surgindo e fazendo essas atualizações diárias que acontecem no Brasil. Eu vou entrar, tá? Nesse repositório do Brasil para vocês verem como que é grande. Então, existem todos esses módulos aqui que são disponibilizados para a versão 12 do Odoo. Isso aqui é outra coisa bem legal que é separado bem certinho as versões dos aplicativos que são disponibilizados para a versão do Odoo. O Odoo que eu estou instalado aqui na minha máquina, tá? Está no meu local hoje. É a versão 14, tá? Então, eu estou aqui na versão 12 porque a localização brasileira ainda está utilizando a versão 12, não atualizou para a versão 14. Se eu vier aqui na versão 14, não vai ter nenhum módulo, tá? Disponível para essa versão ainda. É um porte bem simples de se fazer, tá? Da 12 para 14, só que ainda não foi realizado nessa versão. E o módulo mais esperado, né? E mais desejado dessa localização é isso, né? O módulo fiscal, que é o que vai permitir que você gere notas fiscais, você importe notas fiscais, faça movimentos a partir dessas notas fiscais dentro do Odoo de forma fluida e de forma simples. Há uma preocupação muito grande com a qualidade desse código e existem desenvolvedores muito competentes que fazem essa gestão, né? Desse repositório, que são os mantenedores desse repositório, inclusive que possuem muita experiência, tanto com o Odoo, tanto com o Python e tanto com o mundo da gestão corporativa. o mundo do ERP. Vou voltar aqui na raiz do repositório, tá? E vou tentar fazer aqui, tá? Uma instalação bem simples, bem rápida, sobre um repositório desse da OCA, tá? Para eu fazer uma instalação de um módulo desse de forma bem simples e colocar aqui dentro do meu Odoo, eu simplesmente acho, tá? Eu vou baixar esse web aqui. Ele faz esse web, esse repositório web, ele faz modificações no coração do Odoo, na parte de visualização, tá? Do sistema. Então, são mais widgets que você pode usar dentro do sistema, tá? Widgets, por exemplo, são esse tipo de visualização, né? Esse e-mail aqui, nada mais é que um widget que você pode clicar e vai ter uma função em JavaScript que vai executar algo. Então, eu quero algo no Odoo que é bem legal, que a comunidade fez, que ele muda aqui a cara toda do Odoo e deixa ela de forma mais moderna, né? Porque aqui tá muito bem feio, entendeu? Tá muito esquisito. Então, para que eu fique de forma mais moderna, eles desenvolveram esse web responsive, né? Que transforma o Odoo em algo também irresponsivo. Então, adaptável, inclusive, para smartphones, você consegue pegar ali o seu aparelho e fazer tranquilamente ali o seu trabalho através do seu celular. Então, eu vou pegar aqui, tá? A versão 14 e vou baixar esse código, tá? Esse repositório para a minha máquina. Vou salvar aqui. Olha, ele já baixou para a minha máquina, tá? Eu vou abrir a pasta. Eu vou jogar para vocês, tá bom? Aqui. Eu tô com ele aberto. Eu vou pegar esse web responsive e a única coisa que eu vou fazer vai ser extrair ele para dentro da minha pasta do Odoo, tá? Então, a minha pasta do Odoo é essa, tá bom? E aqui eu tenho uma pasta chamada módulos personalizados dentro desse sistema, tá bom? Eu não vou explicar muito como que funciona. Só vou mostrar funcionando para vocês sentirem como que é simples essa personalização. Então, aqui eu tenho essa pasta de módulos personalizados e vou jogar essa pasta aqui dentro. Pronto. Já fiz isso. Já extraí. Baixei aqui. Extraí. Joguei na minha pasta. E agora eu vou lá no meu menu de aplicativos, tá bom? E vou fazer uma atualização da minha lista de aplicativos para ele sentir que o sistema localizar o aplicativo que está lá. E vou pesquisar ele aqui. Web response. Beleza. Eu já vi que eu tenho esse módulo aqui. E agora eu vou instalar ele dentro do meu sistema, tá? Então, com um clique aqui eu faço a instalação. E é uma coisa bem... Vai ser bem mais rápido do que a do CRM. Porque o meu sistema já está preparado. E agora o meu sistema já está responsivo. Então, eu posso atualizar ele. Aí eu já cliquei aqui. Ele já mudou toda a minha telinha de aplicativos. Então, eu já tenho uma diferenciação aqui sobre o meu sistema. Eu posso acessar as minhas configurações e os meus aplicativos de forma mais dinâmica. Se eu colocar o meu sistema em visualização mobile, ele também já transforma o meu sistema em um sistema responsivo, né? Para que eu consiga trabalhar ali dentro do meu celular. Tem uma preocupação muito grande sobre o design e sobre a qualidade do software dentro da OCA. Então, se eu consigo, inclusive, trabalhar com a dinâmica de colocar a minha versão mobile dentro de um aplicativo ou dentro de um webview, né? E transformar essa visualização em um aplicativo mesmo para o meu celular e disponibilizar na minha Apple Store, na minha loja da Apple, na minha loja do Android, tá? Então, esse é mais um conceito, tá? Sobre o Odoo, que é muito... Que transforma ele em uma ferramenta muito maleável e muito dinâmica, né? Questão de dois segundos, eu bastei um aplicativo que já existia e já existem diversos aplicativos dentro do sistema. Às vezes, eu penso em algo... Nossa, preciso fazer algo personalizado aqui para um cliente. e pesquiso ali na loja do Odoo e já aparece esse aplicativo. Esse aplicativo já existe. Eu falo, nossa, bem mais barato eu comprar aqui, né? Alguns são pagos, outros são gratuitos. Então, é bem mais barato eu comprar esse aplicativo e instalar do que eu ficar desenvolvendo do zero, né? Toda a base do aplicativo. Eu vou entrar na loja do Odoo, tá? Para vocês verem como que ela é dinâmica. Ela aparece um pouco com... com as lojas de aplicativos do Odoo, tá? Deixa eu acessar aqui. Essa é a loja de aplicativos do Odoo, tá? Ela não tem relação com a OCA, tá bom? E aqui existem diversas personalizações dentro do sistema que podem ser aplicativos gratuitos ou não, tá? Ou pagos, né? Que fazem todo tipo de personalização do sistema. Então, por exemplo, tem esse aqui, tá? Que é um dos mais utilizados para o Odoo. Esses dois, tá? São os carro-chefes. E eu já usei muito. Eles fazem esse aqui. Faz a conexão do Odoo com o WooCommerce, tá? Do WordPress. Então, ele integra a loja do WordPress com o Odoo. Então, de forma dinâmica e as APIs dos dois aplicativos se conectam e você pode usar os dois sistemas para gerenciar uma loja virtual. Esse aqui transforma o Odoo em um sistema de BI, tá bom? Então, ele traz diversos tipos de aplicativos baseados em KPIs, em relatórios dinâmicos que fazem com que a sua ferramenta seja muito dinâmica, tudo bem? E tragam relatórios realmente muito precisos sobre, principalmente, a contabilidade do seu sistema. Como o Odoo, ele trabalha com um conceito de contabilidade internacional, ele trabalha com gestão de contas, tá? Eu não vou falar muito sobre essa gestão de contas porque é realmente específico para quem é da contabilidade. Mas sabe que o Odoo é preparado para trabalhar com a contabilidade de forma adequada a toda a gestão contábil mundial. Então, eu posso trabalhar com o Odoo para gerir uma multinacional que ele vai me dar a possibilidade de forma contábil entender todos os números tanto trabalhando nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto no Brasil ou no Chile. Deixa eu fechar. Então, existem diversos aplicativos, tá? Dentro do Odoo e esses aplicativos, eles são divididos por duas categorias que são os aplicativos que fazem as alterações das regras de negócios do sistema e também os aplicativos que fazem as alterações de temas, né? do layout do sistema. Essa parte aqui, a gente tem os aplicativos, então, eu não sei se vai dar para ver a quantidade de aplicativos que tem nessa loja, mas existem mais de 100 mil aplicativos. 28 mil para a versão 14. Então, se colocar todas as leções, eles vão ter mais de 100 mil aplicativos, tá? Para dentro do Odoo, no geral, só na loja oficial. Sem contar repositórios, né? Que são... Que são do... Desenvolvedores diversos, né? Como a OCA, como eu tenho diversos aplicativos no meu repositório e existem outros desenvolvedores brasileiros ou no mundo inteiro que também possuem seus repositórios para fazer essas personalizações, tá? Eu vou instalar aqui dentro do Odoo para mostrar para você de forma mais complexa como que ele se integra com outros aplicativos. Outro aplicativo. Eu tenho aqui o aplicativo de CRM e eu tenho aqui as oportunidades, tá? Para quem entende um pouco ali sobre a dinâmica de trabalho de um CRM vai entender mais ou menos. Então, eu crio uma oportunidade e vou trabalhar em cima dessa oportunidade dentro dos meus clientes, tá? Um ERP preciso, ele pega a gestão, né? Desde que o cliente chega na empresa e acompanha, tá? Todas as transações que o sistema pode fazer até o faturamento desse cliente o envio da mercadoria para esse cliente e o retorno, se tiver, né? A produção. Então, ele faz toda essa dinâmica. Eu quero, simplesmente, aqui que o meu sistema ele me gere cotações e que eu consiga fazer o faturamento, tá? Do meu sistema. Então, eu vou pegar aqui criar uma oportunidade, tá? No meu CRM. E aqui eu estou vendo que eu não tenho integração nenhuma. A única coisa que eu posso fazer é criar essa oportunidade e falar ah, eu ganhei essa oportunidade ou eu não ganhei, tá bom? Ah, inclusive, é bem legalzinho quando você joga aqui para o ganho, né? Que ele fala ah, entendeu? Legal, você parabéns você ganhou a oportunidade quando ela atinge aqui 100% de probabilidade. Então, agora eu quero criar uma cotação para que eu envie para o meu cliente através do e-mail ou SMS ou até pelo WhatsApp, tá? Tem todas essas integrações prontas já para trabalhar. Então, eu vou vir aqui nos meus aplicativos e instalar um aplicativo que é chamado Save, tá? Acho que é o aplicativo de vendas. Esse aqui. Vou instalar esse aplicativo para que eu consiga fazer essa integração entre o meu CRM e o meu vendas. Então, eu quero que toda vez que eu criar uma oportunidade eu tenha ali possibilidade de vincular essa oportunidade umas quatro ou cinco cotações para que eu envie para o meu cliente essas cotações e ganhe todas elas ou ganhe só uma ou faça todo esse acompanhamento dessas cotações que eu enviei para o meu cliente. Também é um módulo grande então demora aí um minutinho para fazer a instalação. Vamos aguardar aqui. A OCA ela possui uma abertura para que qualquer pessoa possa contribuir com os seus códigos. Então, se você for desenvolvedor Python e tiver similaridade com o sistema ou simplesmente quiser ajudar no projeto traduzindo esses diversos módulos que a maioria são em inglês. Então, assim é até engraçado que a gente mesmo desenvolvendo módulos em português a gente coloca os módulos em inglês e um arquivo de tradução para português porque o padrão da OCA como ele tem os seus padrões de qualidade é que todos os módulos ainda que sejam utilizados apenas para um país específico que esse módulo ele seja em inglês todas as suas funcionalidades e que haja as traduções respectivas para português dentro do sistema. Então, se você quiser contribuir e tudo dá uma acessada aqui nesse site aqui, ó OCA Community Odoo Community tá, desculpe. E aqui você vai ter todas as informações sobre como contribuir para essa comunidade que é gigante. Tá bom? Deixa eu voltar aqui dentro do Odoo. Aqui eu instalei agora o meu módulo de vendas e o meu módulo de vendas ele depende diretamente desse módulo faturamento. Então, sempre que um módulo depende do outro tá, lá no código a gente faz uma programação para quando eu fizer a instalação desse módulo eu já instalar as minhas dependências tá bom? dentro do sistema. Então, eu vou entrar aqui no meu sistema de vendas tem todas as minhas cotações aqui cotações que o sistema já me trouxe tá bom? Então, o sistema de vendas ele cria cotações e gerencia essas cotações para que você consiga enviar para os seus clientes e transformar essas cotações em pedidos de venda né, que são os pedidos propriamente ditos. Então, eu envio 10 cotações para os clientes e alguma delas vai ser aprovada e vai se transformar em um pedido de venda que vai ser faturado. Então, eu vou criar aqui uma cotação tá, simples vou falar o seguinte que eu quero para esse cliente que ele cola em dias eu quero criar uma cotação desse produto mesa de canto direito e que o valor dele vai ser 500 reais. Então, já vou salvar essa cotação e pronto essa cotação tá pronta eu posso imprimir aqui tá é o o o a minha a minha cotação e enviar para o meu cliente de forma por e-mail eu posso deixa eu abrir aqui então aqui em dois em dois segundos aqui eu fiz uma cotação tá para eu enviar para o meu cliente existem diversos modelos também que eu posso aplicar nos meus nos meus impressos dentro do o do então em dois segundos aqui eu fiz uma cotação que eu posso enviar para o meu cliente e e fazer todo o acompanhamento através aqui do meu painel de mensagens então, por exemplo eu envio para o meu cliente uma cotação nova né envio aqui por e-mail não vai enviar porque eu não configurei aqui meus servidores de SMTP tá bom mas eu posso enviar para o e-mail do meu cliente que já está cadastrado no sistema ele me dá aqui o meu modelo que eu vou enviar para o cliente já anexa dentro dele a cotação e aqui eu envio para o meu cliente quando o meu cliente me responde através das minhas configurações de entrada de e-mail de entrada ele já me responde dentro do meu sistema então o meu próprio sistema já vai captar aquele e-mail tá se ele estiver configurado para isso para quando o cliente responder eu consegui através aqui do meu painel de gestão de mensagens eu consegui conversar com o meu cliente de forma direta pelo sistema sem precisar sair do meu sistema e ir para um e-mail externo para fazer esse tipo de comunicação então como eu disse o Odô ele foi pensado de ponta a ponta para trabalhar com um cliente então só que aqui não está vinculado ao meu CRM eu quero vincular eu quero que tudo esteja redondinho eu quero ver toda a trilha que o meu cliente fez dentro do meu sistema então por padrão também o Odô já traz esses conectores de aplicativos então eu consigo conectar todos os aplicativos aqui dentro do sistema então eu vou procurar aqui um seio eu não lembro aqui eu acho que é seio ah ele já está instalado aqui esse aplicativo aqui faz a conexão de vendas com o CRM então ele faz uma comunicação de oportunidade para o orçamento então eu vou entrar no meu CRM e aqui dentro do meu CRM eu quero gerenciar algumas cotações então eu vou pegar essa aqui aqui eu vou traduzir cotação para 600 cadernos e aqui dentro eu vou criar uma nova cotação vinculada a esse a esse sistema a essa oportunidade então eu vou vir aqui vou pegar aqui cadeira aqui cadeira aí aqui ele quer 600 cadeiras né vou colocar 600 beleza eu vou salvar essa cotação e essa cotação já fica vinculada a minha oportunidade então agora aqui depois que eu instalei aquele módulo de vendas eu junto com o módulo de vendas coloquei algumas configurações dentro do sistema que eu consigo agora controlar quantas cotações eu tenho vinculadas às oportunidades dentro do sistema então aqui eu tenho uma cotação se eu quiser criar outra cotação eu venho aqui nova cotação já puxa aqui o cliente que eu tenho cadastrado então eu vou colocar aqui uma mesa algumas 10 mesas aqui dentro do sistema e vou salvar então voltando aqui para minha cotação agora eu vejo para minha oportunidade agora eu vejo que eu tenho duas cotações vinculadas se eu quiser clicar eu vou ter essas duas cotações dentro do meu sistema vinculadas aqui ao meu oportunidade agora eu quero faturar eu quero vender digamos que o cliente veio e confirmou ele falou não beleza eu quero eu aprovo essa cotação tá vendido aí eu venho aqui confirmo tá a minha venda agora a minha venda está confirmada se eu voltar agora na minha cotação que legal na minha oportunidade desculpa eu vou ver que eu tenho um pedido agora tenho uma cotação e um pedido porque eu confirmei essa venda tá e a partir daqui dessa venda eu tenho aqui meu pipeline minha cotação o meu pedido de vendas e agora eu quero criar uma fatura eu quero criar fatura dentro do sistema que vai movimentar o meu financeiro e quero enviar também essa fatura pro meu cliente então de forma simples eu também crio a minha fatura eu falo que eu quero criar uma fatura normal aqui eu posso baixar digamos que o cliente deu lá já 10% de entrada e eu já quero baixar esse pagamento tá mas não eu quero criar uma fatura dentro do sistema e ah eu não criei algumas algumas regras dentro do sistema tá então acho que a gente não vai adicionar bem é regras de armazenamento então aí o sistema tá falando ali que não tem estoque tá bom dentro do 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 meu controle de cadeiras que tá aqui mas é isso aí eu crio aqui uma fatura tá vinculada ao meu ao meu meu cliente que era Eric eu acho isso Eric então eu vou criar uma fatura né baseada nele e baseada naqueles mesmos naqueles mesmos produtos que estavam lá automaticamente o sistema vai fazer essa 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 criação né de 600 pra salvar né só que pra isso realmente tem que estar configurado bem certinho não tem condições de eu vir aqui e configurar um sistema inteiro em uma hora né de palestra mas mas é isso que o sistema faz né e aqui a partir daqui eu posso integrar inclusive essa fatura com o meio de pagamento eu posso eu posso colocar ele pra enviar né esse pagamento aqui pro meu cliente e falar pro cliente olha entendeu paga aqui pelo Paypal né tá integrado é paga pelo iogu paga pelo Paypal paga pelo Mercado Pago tá aqui o link de pagamento pra você fazer esse pagamento tem diversos tipos de integrações que você pode fazer aqui dentro do seu sistema e você consegue também né fazer o controle do seu completo do seu faturamento né a partir daqui então eu tenho aqui que eu já tenho essa fatura deixa eu confirmar ela tá é já gerou aqui uma receita que eu que eu tenho a receber tá no dia de hoje só que como eu não registrei o pagamento ela me dá aqui como uma fatura que está vencida né com o pagamento previsto já é dentro das minhas definições do Odoo eu consigo fazer a configuração gerar as configurações dos comportamentos de todos os meus aplicativos então eu posso gerenciar comportamentos do meu CRM comportamento de venda de faturamento né eu posso falar olha no meu sistema de vendas eu vou ter ou não variações de produtos né eu vou ter vou vender vou comprar numa unidade de medida vou vender em outra vou comprar em litros e vou vender em MLs entendeu então eu posso fazer toda essa configuração aqui ou não deixar com as configurações que já vem padrão e além dessas configurações dos aplicativos eu tenho as configurações técnicas dentro do sistema que são que dizem respeito mais as coisas mais específicas né as configurações de e-mail de entrada de saída os modelos de mensagens e de e-mail que o sistema vai disparar então o que o sistema vai falar quando ele disparar um e-mail ou não né aquele template de e-mail que ele vai carregar configurações de SMS que ele já vem também por padrão e faz integração com alguns features de SMS né ações agendadas e ações automatizadas dentro do sistema eu consigo configurar direto aqui dentro do UDU tá fazendo uma automação de ações agendadas aqui então por exemplo eu posso falar que a cada cinco dias eu vou verificar todos os meus e-mails no meu servidor de e-mails e se tiver um e-mail do destinatário tal eu quero criar um prospecto pra ele né eu quero criar uma fatura ou eu quero fazer algum comportamento dentro desse sistema baseado em uma ação agendada ou em uma ação automatizada também né que é aquele tipo de ação onde uma ação encadeia a outra dentro do sistema tá aqui dentro também o UDU ele é todo totalmente traduzido pra português brasileiro tá eu tenho grande participação nessa tradução que eu me preocupei muito sobre isso sobre quando o UDU fosse realmente operado dentro do Brasil ele precisaria estar 100% traduzido então eu atuei bastante eu traduzi mais de 17 mil termos dentro do UDU então ele é praticamente 100% traduzido tá bom mas se existem algumas traduções que você não julga pertinentes dentro da sua empresa você consegue também vir aqui tá e alterar esses termos que estão traduzidos dentro do sistema então se eu quiser por exemplo vir aqui e alterar alguns termos de empresa dentro de algum módulo específico opa se eu quiser alterar o nome empresa aqui dentro do módulo específico tá e tudo aqui tem um tipo de definição e um tipo de lógica tá depois que você entende mais o sistema é só eu vir aqui e falar não é empresa eu quero companhia que naquele lugar naquele naquele lugar que a palavra está eu não quero que o nome dela seja empresa eu quero que seja companhia eu não quero que seja pessoa física eu quero que seja pessoa enfim eu consigo fazer todas essas traduções dentro da própria ferramenta aqui dos termos do sistema e também consigo colocar a ferramenta para operar em multi idiomas então aqui a minha ferramenta está operando em português mas se eu quiser que ela coloque também para operar em espanhol deixa eu ver em Spanish né está escrito aqui tá se eu quiser colocar ela para operar em espanhol e tem todas as variações tá eu clico aqui clico em ativar a atualização então eu vou ter dois idiomas para trabalhar com a ferramenta outra coisa bem importante dentro da ferramenta é que você consegue gerenciar múltiplas empresas dentro dela então e você consegue colocar hierarquia dentro dessas empresas para que você consiga gerenciar filiais gerenciar empresas em outros países né e a gestão dos usuários que é a gestão mais importante que você tem dentro do sistema você consegue gerenciar todas as permissões que o usuário tem dentro do sistema baseado nos aplicativos então cada aplicativo quando você instala traz ali alguns grupos de permissões que permitem que os usuários façam alguma coisa por exemplo o aplicativo de vendas eu tenho três tipos de permissões administrador alguém que pode um gerente que poderia ver todos os documentos dentro ali do sistema de vendas e o usuário que poderia ver apenas os próprios documentos o vendedor né ah ele só pode ver ali o que ele vende então traz todos os aplicativos já trazem são os desenvolvedores os aplicativos que fazem esses grupos mas você também consegue alterar esses grupos e dar permissões ou tirar permissões específicas dentro do sistema através dos grupos de permissões aqui então se eu quiser vir aqui adicionar ou retirar algum grupo de permissão dentro do sistema é por aqui que eu faço né já tenho aqui os vínculos também das permissões então de acesso dentro do sistema os grupos nada mais são do que um aglomerar de permissões de acesso então por exemplo o grupo de vendas ele traz diversas permissões de acesso dentro dos modelos respectivos do sistema então eu posso falar aqui por exemplo que o administrador ele vai ter só permissão de leitura dentro dos contatos né que é esse carinha aqui então o administrador só pode ler ele não pode gravar não pode criar nem excluir acesso né então seria é é essa a lógica das permissões de acesso dentro do sistema que é um modelo de ACL né mas com a linguagem mais clara tá é bom eu acho que eu falei muito já passou 50 minutos aqui eu vou passar para a fase de perguntas se alguém tiver alguma pergunta sobre o sistema para falar tá bom porque realmente como o sistema ele é muito grande ele é muito extenso é a maior o objetivo aqui foi mostrar foi falar olha o Ado ele existe Brasil vamos vamos ver vamos falar sobre vamos espalhar a notícia porque é um sistema que tá muito adaptável tá muito fácil de se utilizar no Brasil e quanto mais pessoas vierem para esse lado da força aqui ele ele a gente crescer crescer a nossa comunidade crescer a nossa localização colocar o SPED lá dentro colocar todas essas complexidades brasileiras que são difíceis de ter ali dentro do sistema que são realmente penosas difíceis de programar para que a gente consiga ter um sistema livre e não precisar ficar pagando esses absurdos a essas empresas grandes a TOTS a Lynx essas grandes empresas que cobram muito caro para que ofereçam esses sistemas que às vezes tem capacidade de falir a sua empresa como eu já vi alguns casos acontecerem já trabalhei empresas que quebraram porque colocaram um ERP ruim lá e simplesmente não tiveram mais gestão dentro então se alguém tiver alguma pergunta eu estou aí à disposição para responder tranquilo enquanto a gente aguarda aqui para ver se alguém tem alguma pergunta eu pelo menos eu tenho duas acho que a primeira é relacionada um pouco a questão como que a gente trataria por exemplo customizações dentro do sistema porque se você for pensar no mundo corporativo que mais se tem é a empresa querendo mudar algum tipo de comportamento interno e queria que talvez comentasse alguma coisa sobre como é que seria implementado e talvez até mesmo quais que seriam os cuidados para evitar coisas para evitar que por mais que se tenha customização ela seja consistente onde ela não quebre alguma coisa é qualquer qualquer sistema ele demanda maturidade né então quando você coloca o sistema na sua empresa para quem já passou por essa situação traumática de trocar um sistema de implantar um sistema inicial é um novo mundo né você está quebrando paradigmas você está fazendo com que essas pessoas elas pensem de forma diferente elas trabalham de forma diferente as pessoas não gostam disso dentro do ERP né então essa maturidade ela só vem com o uso da ferramenta e com o tempo né para que você tenha mais segurança sobre isso o melhor de tudo é você contratar quem já sabe e quem já tem experiência sobre porque realmente toda empresa tem seu segmento específico sobre sobre uma ferramenta toda empresa quer algo voltado para si porque eu posso ter dois bares né eu uso muito isso sobre meus clientes eu posso ter dois bares um do lado do outro e esses dois bares eles são lotados só que esses dois bares eles têm suas formas diferentes de tratar o cliente né então eles querem colocar essa forma que eles têm de tratar o cliente dentro do sistema eles querem trazer essas particularidades que eles têm pra cá né tem como trazer dentro do Odoo tem entendeu o Odoo é bom porque dá pra fazer isso dá pra fazer de forma fácil e assim é fácil pra quem conhece bem o sistema né fácil pra quem já programa com o sistema há algum tempo então essa é é é o maior apelo né sobre 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 o que eu falei antes né sobre ter mais gente que saiba trabalhar com o Odoo pra que o Odoo seja por exemplo um mercado dos sonhos que o Odoo seja tão bem conhecido quanto o Wordpress ele também é conhecido né hoje se você quer fazer uma personalização no seu site você coloca ali num sistema de frelo ali você vai conseguir fazer uma personalização no seu site de forma barata e rápida né então assim tem como você fazer hoje? tem é barato hoje? não porque os desenvolvedores que estão programando pra isso são desenvolvedores já um pouco mais restritos né então eles sabem do valor que eles têm de mercado e cobram um pouco mais alto mas o objetivo é pra que não seja assim né o objetivo é pra que seja algo fácil algo simples porque o Odoo é simples quando você pega o código você vai ler o código de um módulo que faz algo gigantesco você olha assim pro código tem lá poucas linhas de código porque o core o core do Odoo já faz praticamente tudo você só tá herdando classes você só tá herdando ali é soluções que já estão prontas né você tá herdando ali uma funcionalidade de relatório tá colocando sua personalização mínima ali né então assim essas personalizações elas são possíveis hoje dá pra fazer de forma fácil né que você tenha ali um um desenvolvedor bom só que é tem que ser mais fácil né tem que ser tem que ter mais gente envolvida dentro da plataforma porque senão realmente fica perigoso né você coloca ali uma personalização de algo que não tem uma qualidade de código então você vai quebrar o sistema em algum lugar e isso vai te trazer um desconforto ali e um prejuízo até com certeza eu imagino que por exemplo alguém que talvez na inocência ou talvez quando quando está iniciando faz alguma mudança no código essa mudança querendo ou não pode ser acabar sendo aplicada em diversas empresas por todo mundo né então obviamente tem que se ter um certo cuidado ali e claro que imagino que tem sim questão de testes e não é todo dia que todo mundo atualiza o ERP né então não é algo simples não é algo trivial e com certeza tem que ser um certo cuidado com isso no Odoo é legal tá no Odoo é legal é falar sobre porque no Odoo você não altera o sistema você não tem como quebrar o sistema de forma assim definitiva porque quando você lança sua personalização tá uma personalização mínima que você falou você vai criar um micro serviço pra ele né aquele conceito de micro serviço então você vai encaixar um novo componente ali dentro do Odoo deu errado entendeu você simplesmente desinstala tira pra fora faz sua correção não vai comprometer o restante do seu sistema então esse é esse conceito de micro serviços ali é muito bom porque tipo assim elimina um trauma muito grande de você quebrar todo o sistema a partir de uma personalização única sim com certeza imagina que com isso acaba aquela história eu terei aqui o módulo de série M o módulo de vendas e quebrei faturamente e agora tem caminhão parado na verdade você não quebra nem o CRM por exemplo você quer criar ali um código um campo personalizado pro sistema de CRM você vai criar um módulo que vai encaixar no módulo do CRM deu errado nem o CRM você quebrou você simplesmente desinstala aquele módulo que criou aquele campo e pronto acabou ali toda a complexidade que poderia ter criado seu sistema volta seu que ele era antes nem o sistema de CRM foi comprometido sim não interessante essa segurança é muito importante com certeza isso é em inglês o pessoal fala que é para reduzir o blast radius que é o impacto de alguma mudança isso é extremamente importante imagine empresas grandes e são de extrema importância que isso pode causar muito prejuízo e a fluidez do Odoo do core do Odoo a arquitetura dele é tão estável e tão boa eles conseguiram fazer nós que eu também estou dentro conseguimos fazer de forma tão amarrada que é praticamente impossível você quebrar o sistema que está em produção só se você realmente quiser beleza eu quero quebrar o sistema vou fazer uma merda aqui mas é praticamente impossível por exemplo uma boa uma boa uma boa observação de se fazer e sobre a segurança do sistema é que a Toyota né dentro da França utiliza o Odoo para tudo né para tudo né então desde o do 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 gerenciamento de clientes até a produção inclusive com é com integração com os seus robôs de 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 carros lá que criam os carros e tudo entendeu porque tem tem uma parte lá do Odoo que chama IoT então utiliza né internet das coisas é que uma boxezinha que faz essas integrações então é transforma o Odoo né em operável para esse tipo de situação então eles tem toda essa essa complexidade que deu utilizada pela Toyota já dentro de um de uma operação gigante né de ponta a ponta do 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 segmento de veículos de automotivos que é um tipo de segmento mais complexo para se trabalhar com utilização de robôs inclusive show de bola não com certeza é um é um case aí de bem interessante para qualquer um que estiver avaliando a utilização né e a gente ainda infelizmente ainda não tem uma pergunta mas eu tenho a minha segunda pergunta essa é um pouco trocando água para o vinho como é que está a questão do suporte de NFSE no Odoo eu sei que isso é uma das coisas que normalmente o pessoal se sempre é um problema em qualquer sistema porque essa questão do NFSE ser municipal é complicado não é que na NFSE que é nacional né então como é que está isso hoje o Brasil tem o GINFs né aquele GINFs lá está atendendo boa parte né dos municípios e existem outros semelhantes ao GINFs não sei se sabe o que é o GINFs né que é aquele conglomerado que já é o padrão para diversos municípios então quando você atende ao GINFs você já atende ali uma porrada de municípios então o Odoo já tem pronto tá sobre a NFSE para o GINFs e tem para outro que eu esqueci tá para outro para outra tecnologia dessa então você já consegue atender em diversas diversos municípios ali dentro do Odoo principalmente das capitais que são do sudeste e do sul né do centro-oeste alguma do centro-oeste também não desculpa do centro-oeste também consegue atender boa parte o Brasília também aqui você consegue atender porque Brasília é nota conjugada então você emite a nota fiscal junto com a nota de serviço então você já consegue fazer esse fiscal para cá também para o Goiás show de bola eu até minha curiosidade era mais até porque eu conheço alguns projetos em PHP inclusive que tem realmente esse foco de você criar uma biblioteca onde na biblioteca ela já atende vários municípios e isso realmente para um ERP onde obviamente você precisa emitir nota e nota de serviço realmente é sempre complicado então isso é sempre algo que acaba batendo na tecla eu imagino que essa questão da nota fiscal e também da questão de pagamento sempre são duas coisas bem um pouco chatas a contabilidade no Brasil é uma coisa muito complexa com certeza com certeza aí o tempo fiscal é mais difícil ainda sim eu lembro na época que eu trabalhava em uma indústria e era ridículo porque dependendo se tu vende vamos dizer assim de Santa Catarina para São Paulo a tarifa ou digamos o imposto é um de São Paulo para Santa Catarina imposto é outro ridículo sobre isso aí a gente já tem tudo parametrizado dentro do de forma impressionante a matriz de regras que tem lá dentro é gigantesca então por isso bate de frente com muita ferramenta já estabelecida e paga no mercado que é caríssimo quando eu falo bate com a SAP o pessoal está exagerando não estou gente bate de frente mesmo o fiscal está muito legal da versão 12 a versão 14 ainda não mas da versão 12 você pode instalar tranquilo que você vai conseguir emitir suas notas fiscais para produto tranquilamente de serviço talvez dependendo do município você vai ter uma dificuldade mas para para nota fiscal de produto você vai mandar produto para tudo que é lugar vai ter uma gestão de todo o seu o seu ambiente fiscal separado do seu ambiente de faturamento que às vezes tem essa separação entendeu então a sua contabilidade vai trabalhar tranquilo vai conseguir importar suas notas fiscais conseguir exportar fazer todo todo esse trabalho de forma bem fluida está bem legal mesmo o trabalho do pessoal bacana show de bola a gente acabou finalizando aqui acabou 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 nosso tempo aqui mas é exato aí nos nas 17 sim nos não tranquilo mas acho que foi muito interessante ver a questão do do ali e é uma ótima alternativa para quem está buscando algo um pouco mais sólido e precisa de algo para o mundo enterprise com certeza é uma ótima alternativa então de qualquer forma Edra agradeço muito a tua presença agradeço muito a tua palestra qualquer coisa a gente também agora no final a gente vai estar encaminhando ali o contato de todos os palestrantes vai deixar tudo no site bonitinho os slides também a gente vai deixar tudo no site qualquer um que estiver assistindo isso aqui agora ao vivo ou futuramente ali no YouTube pode acessar lá que vai estar tudo lá certinho de qualquer forma muito obrigado Edra obrigado valeu obrigado gente obrigado por estar em casa tchau tchau valeu valeu